Olá pessoal, aqui é o Sambuca Figueiredo e hoje vamos para mais um vídeo E esse vídeo, meu filho, é um vídeo muito especial É um vídeo em homenagem ao 12º título estadual do Cuiabá É uma palavra até difícil de falar Do Deca Campeão Em homenagem a esse título do Cuiabá Que foi campeão invicto, o Sambuca Figueiredo resolveu gravar um vídeo especial Mostrando as figurinhas que ele tem do Cuiabá Figurinha essas do Campeonato Brasileiro de 2022 Vamos lá, Sambuca? Vamos! Roda a vinheta! Nós iremos começar mostrando o escudo do Cuiabá O escudo mais lindo do Brasil Realmente, Sambuca! O escudo do Cuiabá, ele é lindíssimo! Inclusive, ele faz parte da decoração da nossa mesa, né filho? Sim! A próxima figurinha que eu vou mostrar é o mascote do Dourado Aqui, ó Essa aqui é a figurinha especial do mascote do Cuiabá Do Dourado E o Samuel, ele ama Tanto o Dourado quanto o Douradinho Como vocês podem ver Todo jogo que o Samuel vai na Arena Pantanal Ele quer tirar foto dos mascotes do Cuiabá Agora vamos mostrar as duas muralhas do Cuiabá O goleiro Walter O Walter está no Cuiabá já há bastante tempo Inclusive, ele já completou recentemente 100 jogos pelo Cuiabá E o Walter, ele ficou revezando no gol também Com outro goleiro que o Cuiabá tem Que é o João Carlos A outra muralha Na falta de uma muralha O Cuiabá tem duas muralhas Agora a gente vai mostrar duas toques de defesa Isso mesmo, Samuel Os dois zagueiraços do Cuiabá O Marlon O Marlon também é outro jogador Que está há bastante tempo no Cuiabá E que também completou 100 jogos com a camisa do Cuiabá E nossa outra torre de defesa É o nosso zagueirão O Ala Empereur Que infelizmente ele machucou no finalzinho do campeonato Mas está se recuperando E contamos com o Ala Empereur E Marlon Para que seja uma das defesas menos vazadas Do campeonato brasileiro de 2023 Né, Samuca? Sim Chega de a gente ficar tomando susto, né? Chegando a luta dos rodados Brigando pelo rebaixamento Esse ano não Esse ano o Douradão vai pra cima Agora vamos mostrar os dois meios de campo do Cuiabá Rodriguinho Que já jogou no Corinthians, né? O time do que papai gosta Mas agora O Cuiabá Mas infelizmente A diretoria O Rodriguinho está no acordo E temos acabado com esse ano E o nosso outro meios de campo É quem? Rafael Gava Rafael Gava também joga muito Rafael Gava E quando ele estava no banco de reserva O Samuca ficava gritando A das arquibancadas Mister Ivo Vieira Coloca o Rafael Gava Conectando o nosso Mister, né? E outro também que jogou muito nesse campeonato Foi o Deverson, né Samuel? É O Deverson Ele chegou no final do ano passado Ele ajudou muito O Cuiabá no passado Na reta final do campeonato Mas como ele chegou no final do campeonato Acabou que não teve a figurinha dele Mas Esse ano Ó, já estamos cobrando aqui, ó Panini Queremos a figurinha do Deverson No álbum Do Brasileirão de 2023 Que está saindo logo, logo, hein? Outro também que a gente espera Que tenha figurinha É de quem? Pita Do É o Viquinho? Do Pita Do Pita O Pita Camisa 9 Jogou muito Inclusive o Pita Ele foi artilheiro do campeonato Com 6 gols E contamos com o Deverson Contamos com o Pita Para que eles possam fazer muitos gols No Brasileirão, hein? É Outro também que a gente Quer manejar nesse vídeo aqui É o Camisa 10, hein? Ele chegou Chegando O uruguaio Pablo Seppellini Inclusive Tem até um vídeo Que eu gravei Quando a gente Estava no estádio Veio que Acho que foi o primeiro gol Do Pablo Seppellini Pelo Cuiabá E uma figurinha Que a gente espera Também que tenha No álbum Do Brasileirão de 2023 É do Mateusinho Mateusinho Jogou muito Mateusinho Ele fez O gol Que sacramentou O título do Cuiabá O gol Que deu a vitória Para o Cuiabá De 1 a 0 Contra a União Seppellini Já tinha ganhado O primeiro jogo 2 a 0 E esse gol Que ele fez Foi para Sacramentar Né? Com a vitória E consequentemente O título do Cuiabá E outro que a gente espera Que a gente tenha Logo logo Também A figurinha dele É de quem E essa nunca Jonathan Cafu Isso mesmo O Jonathan Cafu Esse campeonato Ele jogou Vários jogos Ele foi decisivo Em diversos jogos Tanto fazendo gol Quanto dando assistências E Também esperamos A figurinha Do Wellington Silva O Wellington Silva Também é outro E chegou Chegando Jogou muito Ali naquela Ponta esquerda Ali Camisa 11 Dominou Ali aquela Esquerda E hoje Começa A caminhada Do Cuiabá No Brasil Legal De 2023 E o Cuiabá Pegou quem De cara Nada mais Nada menos Que o Palmeiras Que também Foi campeão Que também Foi campeão Estadual O primeiro jogo Do Cuiabá É lá No Alance Parque Nós estaremos Aqui gostando Do Cuiabá Para que ele possa Estrear bem Para que ele possa Estrear Até que quem sabe Com a vitória E Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E assim que a gente Conseguir as figurinhas Do Brasil De 2023 Quando a Palmeiras Lançar A gente Grava um novo Vídeo Mostrando as novas Figurinhas Do Cuiabá Do Samuca Figurinheiro Valeu pessoal Aquele abraço E até a próxima Você que se inscreveu Já no meu canal Muito obrigado Você que não se inscreveu Ainda Por favor Se inscreva Ative o sininho Compartilhe Um beijo com seus amiguinhos E me dá um amarelo Deixe seu like Tchau Atenção E aí